E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Leste aqui no canal Sim gente, Anime Leste teve a grande mega update aí Update com 7 novas unidades Que no caso são 3 personagens, 3 personagens incríveis pra evoluções E tem, claro, personagens celestiais E eu já consegui pegar um personagem celestial aqui Então galerinha, ó, esse personagem também pra Envolver gente, ó Um personagem de armadura aqui pra Envolver E já consegui também, é, mais um celestial aí pra conta, né Marcos Drummond, consegui mais um celestial que é o personagem Ó, se eu clicar aqui TPS, vamos clicar em sumo Deixa eu só, eita, meu Deus, tá bugado Vamos clicar TPS, vamos clicar Teleport Vamos clicar Banner 2 É esse celestial aqui, ó, muito incrível Eu já vou estar fazendo showcase deste novo personagem Mas antes disso, eu vou falar sobre essa atualização Com novos códigos, muitas coisas incríveis Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Ativar o sininho pra mais vídeos de Anime Leste Stand E é isso, gente Então vamos lá Vamos começar por aqui, ó Vamos explicar pra vocês É cosmetic, meu inglês é sensacional, ó Cosmetics Are Black Are Back, né Mais novos, três novos cométicos Novo sumo efeito Novo Auto Cell Cetic Não, essa atualização não é essa não, peraí Então, galera, o primeiro código eu vou colocar aqui pra vocês Atualização Solo Level Part 2 Vazamento Solo Part 2 Solo Part 2 Vazamento Siren Contente Os cométicos estão de volta Novos efeitos de invocação Venda automática alterada Agora abra uma UI E escolha raridades específicas Novo modo Novo modo de story Incidente Na masmorra de gelo Os spawners Dos jogadores Agora estão em um único local Permitido uma melhor AFK Mais dois novos itens Presa de uso gelado E essencial de sombra Mais quatro novas unidades Que no caso São mais quatro novos personagens incríveis Pode vir personagem aí Celestial Igual eu peguei Falando nisso Eu vou fazer um showcase Desse personagem que eu peguei Já vamos tirar aqui Essa personagem aqui, né Eu já coloco Solo Part Daqui a pouquinho Mais outros códigos aí pra vocês Vamos clicar no NITS Vamos tirar aqui O personagem aqui, ó Rádio, não Vamos tirar esse aqui Que eu não uso muito Aqui O Tattoo É, o Eita Peraí, cadê Marcos Drummond Vamos colocar agora O personagem novo que eu peguei Personagem Celestial Um personagem sensacionalmente Muito bom E a gente vai estar fazendo Showcase Depois eu vou estar evoluindo Claro Evolução desse personagem Como eu falei, ó Esse personagem No jogo é Ricklas Tanker Beleza E aqui, cadê Aqui, pronto Que é esse personagem aqui Tá vendo Esse personagem aqui Gente Celestial Que eu trouxe pra vocês Ó Ó, tá vendo É o Busines Yojin Grude É Status Né Vamos ver aqui O status Ó Cash 400 Pra colocar Range 10 Segundo é Por ataque 60 60 segundos Então bicho Vai demorar Então Vamos aqui Rapidão Falar sobre a atualização E passa mais um código Pra vocês Já colocaram aí Já ganharam Simplesmente Mil esmeraldas e dez Errou Vou mais um Mais um código aí Pra vocês Coloca esse código aí Kickfixers Mil esmeraldas e dez Errou Já vão ganhar Duas mil esmeraldas E dez Errou Kickfixer Kickfixer Então mais um código aí Pra vocês Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Marcos Drummond Vamos colocar aqui Agora É Como eu falei pra vocês Três novas evoluções Agora tem três novas evoluções Novos recursos De missões diárias Obtenha Relançamentos fáceis Novos cométicos No caso são É Superboot 2 Cavaleiro Rei Kazoo Alienígena mais forte É Sperverde Que é Rae Malha Guerreiro de fusão Super E suou Sede de sangue Sede de sangue Novas unidades Tudo aspirado Pretório de alta classe Chefe caçador Líder Gelido E empresário Yeoji Novas evoluções Expirado Que é No caso Suou Sede de sangue Suou Incidente Camada Comandante Carmerzin E comandante Da sombra Tanque de alta classe E Shedon Tanque Então Essa atualização Gente Pra mim Eu achei Ótima Ótima Mesmo E agora Gente Se eu vou colocar Aqui que fixe é Já colocaram Já ganhou Mil esmeraldas E dez Errou Vou colocar Mais o outro Código Pra vocês E depois Showcase E essa atualização Pronto 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 Tira green Que é no caso A Tatsumaki Vamos colocar Aqui Vamos dar Errou Errou Que é o bus Que é o bus Nesma E hoje Ótima Já consegui A Shinigami É boa A Shinigami Vamos Descer É Não é Essas coisas Não Mas tá Bom Quer mais 80% Do mesmo Mais 30% De range E mais Menos 20 Segundos De Rapidão Vamos clicar Em TPS Vamos clicar Aqui no Story Mode Já vamos Aqui no Próximo Story Será que Eu vou Novo Story Gente Vamos Se decidir Completo O próximo Story É Start Eita Ah não Tem que fazer A última Aqui Do Hero A Shinigami É Só Contato Sumar Que Já consigo Mais Porque Vocês Sabe Que A Tatsumaki A Tatsumaki É uma Personagem Incrível E essa Atualização Olha só Que muda Então Vem novos Comércicos Vem novos Códigos Três novos Códigos Aí Que dá Pra você Ganhar 2.750 Esmeraldas Que é No caso 2.750 Gemas Aí Pra você Está Evoluindo Pra você Está Conseguindo E Claro 25 25 Errou 25 Chards Aí Pra vocês Vamos lá Marcos Rapidão Vamos Colocar Já Esse Personagem De novo Já Vamos Ligar Aqui O Index Né O Need Fix Pronto Ele É Vamos Que Diga De passagem Não É Meio carinho Gente Ó 48 48 48 Segundo Por Ataco Já Vim Que Ele Não É Bom Para Story Mode Ele É Grid Né Grude É Um Personagem Que Eu Posso Dizer Para Vocês É Eu Para Minha Não Recomendaria Para Vocês Colocar No Story Mode Ainda Bem Como Eu Diz Para Vocês Que Eu Vou Ter Atatsumaki Então Ó 40 Segundos De Ataque 400 De Cash A Gente Esse Personagem É Para Dinheiro É Bugado Gente Olha Que Bugada Então Vamos Se Dizer Que É Uma Bum Que É Um Speed Deu Ego Sim Ego 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 Vamos Só Colocar Aqui Para Brincar Um Pouquinho Né E Dar Uma Formuladinha Nesse Personagem Aqui Rapidão Então Para Dar O Prego De Primeiro São Oito Prego No Level 1 Esse Personagem Está No Level 1 É Um Personagem De Dinheiro Como Será Que Próximo Prego É 1 75 Não Prego De 2 Ponto 54 Pronto Agora Eu Ganho 1 Ponto 75 Cada Cada Onda E Claro Gente É Para Dar Mais Um Prego E 3 2 K Um Personagem Muito Bom E Eu Olhando Pro Tempo Que Coloquei Bem Aqui No Inicio Mas Isso Não Quer Dizer Nada Vamos Aqui Dar Mais Então Gente O Necessário Desse Personagem É Tipo Abuma E Spindle Ego Dar Dinheiro Eita Vamos Fechar Aqui Rapidão Então Como Eu Falei 4 Novos Personagens Já Peguei 3 Foi 3 Foi 3 Peguei O Velhinho Acho Que O Velhinho Já Tinha E Peguei Esse Personagem Aqui Que É O Bus Nesman Yujin Que É Um Personagem Que Só Te Dar Dinheiro Então É Muito Bom Vamos Dar Mais Formada Pra Ver Até Quanto Vai Né Até Quanto Vai Esses Personagem Tem A A Que Dá Dinheiro Também E Tem Vamos Clica Aqui Pronto Mais Mas É Isso Gente Como Vocês Estão Vendo É Um Personagem Que Dá Dinheiro Não Tem Como Nem Fazer Showcase Como Vocês Estão Vendo Aqui Deixa O Like Compartilha Se Inscreve No Canal Ativa Sininho Para Mais Vídeo Anime Last Stand No Canal Se Vocês Gostaram Da Atualização Comenta Se Vocês Não Gostaram Comenta Também E Deixe Like Compartilha Mesmo Vamos Chegar Rapidão Rapidão A Simplesmente Simplesmente Mesmo A 100k De Inscrita No Marcos Drummond No Canal Do Youtube Beleza É Isso Valeu A